E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o microfone do seu celular dentro do aplicativo Meet. Então se liga no vídeo até o final, bora cuidar do vídeo. Bom, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo alguma atualização ou então assim que você baixou o aplicativo não veio com a função de microfone já ativado. E você tem uma configuração simples do seu celular para estar ativando essa função, que vai servir nas configurações do aplicativo. Após isso você vai procurar por apps, seleciona essa função, vem até em ver todos os aplicativos. Após isso você procura aqui dentro por Meet, seleciona no aplicativo Meet, vem até em permissões. E dentro de permissões terá permitido e não permitido. Aonde terá aqui dentro de não permitido microfone. Você seleciona a opção de microfone. Aonde vai aparecer permissão para acessar o microfone Meet. Permitir que este app acesse o microfone. Você vai colocar permitir durante o uso do app. E a partir desse momento já vai ter aqui configurado todo o seu aplicativo para estar utilizando o microfone normalmente. É uma função bem básica de você estar configurando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí. Ativa o sininho de notificação. E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. E se inscreve aí.